Bora mais Jô, Laura e Play! Sete o estúdio gravando tudo! A marca dos grandes shows! Bora mais Jô, Capitão de Cães! Bora bebê! Laurila Stéculas, Paulo Henrique na guitarra! Bora sim, ó! Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo Roda da saudade Roda da saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Laurinas Teclas Alvinca, Titã de Campos Prazer pra galera do Doce Rocha Ficando prazer com nós Bora Chinas e Brasil Bora mais um aí Nosso motorista Mário